Olá amigos do Canal PL Vocês viram essa abertura especial, hoje nós vamos falar sobre os carros do William Bonner Já mostramos os carros do Silvio Santos, os carros do Roberto Carlos e hoje os carros do William Bonner Mas antes vocês viram essa abertura especial, isso é porque atingimos uma marca importante O Canal PL agora ultrapassou a marca de 100 mil inscritos e devemos isso a cada um de vocês Que estão se tornando amigos do Canal PL Todos nós juntos a caminho dessa nostalgia maravilhosa que você só confere aqui Nostalgia automotiva é no Canal PL Até peço desculpa a vocês porque o nosso cenário está meio bagunçado Nós estamos com essa marca, estamos providenciando um cenário novo e ainda não chegou Por isso a nossa General Electric Máscara Branca está fazendo as vezes aqui Enquanto a nossa nova decoração não é totalmente providenciada Olha só, o William Bonner além de jornalista apresenta o Jornal Nacional há muitos anos Independente de ideologia política, que você pode concordar ou não Mas ele gosta do que nós gostamos, que são carros antigos e iremos abordar isso aqui hoje Alguns anos atrás a Angélica fazia aquele programa Estrelas aos Sábados E em um desses programas o William Bonner foi entrevistado e ela leva lá os famosos para fazer pratos culinários Mas o que chamou a atenção é que ele chegou, ele entrou na reportagem com um Mustang Fastback 1966 Um tom de azul claro com o interior também todo azul Um carro maravilhoso que nos chamou a atenção E após isso circularam matérias na web falando sobre essa paixão de William pelos carros Além desse Fastback, ele também tem um Mustang conversível 1967 Um amarelo assim, puxado por um beige Duas configurações da primeira fase ali do Mustang E configurações clássicas do modelo americano Mas o William em seu Instagram e Twitter posta foto com frequências de veículos clássicos E além dos carros americanos, em especial o Ford Mustang Ele também é um grande entusiasta da Volkswagen, em especial dos quadrados William Bonner já foi fotografado chegando a um restaurante a bordo de um Gol GTS vermelho Ano 1991 Esse carro ele não tem mais, esse carro foi repassado, vendido de volta ao Reginaldo de Campinas Que até publicou um vídeo lá, que no título já dizia que esse carro tinha pertencido ao William Bonner É um 91, já modelo chinesinho Mas pelo visto ele gosta mesmo dos mais antigos Ele é proprietário de um Gol GT atualmente Vermelho também, tanto o GTS quanto o GT de cor vermelha Esse carro passou por um processo lá no Dene Até foi publicado uma foto lá com a equipe E esse carro aparece frequentemente em postagens com o William Bonner nas redes sociais Além do Gol GT, ele também já foi fotografado a bordo de um Passat Pointer Aparentemente pelas fotos um cinza Atlas Que é a mesma cor da nossa Paraty GLS 88 Isso nos leva a crer que é um Passat Pointer dos últimos ali Esses Volkswagen antigos além dos carros novos Porque ele já teve também Golf, GTI Entre outros carros modernos que o filho dele parece que também gosta de carro Até teve um episódio, uma fatalidade Que um dos filhos dele se envolveu em um acidente com um carro desse E agora mais recentemente no seu Instagram Ele postou uma foto em que ele tinha adquirido um Ford Escorts R3 vermelho Com um texto enorme que ele contava Da onde tinha surgido essa paixão por carros Que já veio lá desde o pai dele Que na época o pai dele tinha um Escort também dos primeiros Mas não era um XR3 Era um modelo L, um modelo mais simples Até no texto ele menciona que ele agora tinha conquistado Ele estava agora com o carro do Ayrton Senna Isso criou um desentendimento Que levou até algumas pessoas a chamarem de fake news Mas eu acho que foi, não foi uma fake news por parte dele Foi um erro de interpretação por parte de quem leu a notícia Ele menciona que o Escort do pai dele Não tinha um volante esportivo de pequeno diâmetro Igual o do Ayrton Por que isso? O XR3 tem um volante pequeno mesmo A versão mais simples que provavelmente era que o pai dele teve na época Era aquela volante maior E ele escreve de um jeito que dá margens a interpretações De que aquele Escort vermelho que ele comprou agora Era ou foi do Ayrton Senna Mas ele não estava querendo dizer isso O pessoal estava falando que é uma fake news Na verdade é por causa desse comercial Quando olho para o XR3 sinto o estilo, a esportividade Quando toco nele sinto o conforto, o luxo Quando ouço o motor sinto o desempenho, a raça Este carro já nasceu esportivo Escort XR3, emoção em todos os sentidos É isso mesmo, Ayrton Senna foi garoto propaganda da Ford por muitos anos Fez diversas propagandas, não só do Escort E o Escort da propaganda de lançamento é justamente um Escort desse Que ele tem agora, é o Escort XR3 85, vermelho Rousseau O vermelho Sunburst, tem dois tons de vermelho Ele até menciona que é um vermelho cor de fogo, é um vermelho ensolarado É realmente o carro que ele está agora É uma combinação clássica, a mais clássica eu acho Do Escort XR3 dessa primeira fase Além do William Bonner, são diversos famosos que gostam de carros antigos Falando especialmente dos brasileiros, porque os estrangeiros americanos e outros países também gostam bastante Olha só, o Roberto Carlos, que já falamos aqui um vídeo exclusivo dos carros dele Gosta bastante de carros antigos O Emerson Fittipaldi, é claro, tem uma vasta coleção Claro, ele era piloto, uma vasta coleção também de carros O Fiuk, filho do cantor Fábio Júnior Que participou do Big Brother recentemente, ganhou até uma fama de ser uma pessoa sensível Queria mandar um beijo pro Fiuk, que é cantor, ator e modelo Consegue ser ruim nos três Ele tem, ou pelo menos teve, um skyline igual o do Brian, do filme Velozes e Furiosos E ele é um grande entusiasta das manobras de drift Que é aquela que você joga o carro, você manobra com a atração Dominando ali totalmente a atração traseira O Fiuk, então, também gosta de pilotar um carro de maneira mais esportiva Então, essa máquina é a minha, esse é o meu filhote, meu skyline Entre várias outras pessoas que tem dinheiro e podem pagar Por esse hobby tão caro que nós tentamos nos aventurar O Luciano Huck também já teve uma Ferrari 355 Berlinetta Uma das configurações mais icônicas dos anos 90 Atualmente ele já vendeu esse carro, mas ele teve esse carro por um período E realmente, quando for ver imagens, é uma das Ferrari que mais representam a fase da marca nos anos 90 O cantor Gustavo Lima, além de possuir vários super esportivos atuais Também gosta de carros mais antigos Nas suas redes sociais ele posta frequentemente a foto de um Lincoln Continental Um carro que chama atenção pelas suas dimensões enormes O que deixa um Ford Landau nacional pequeno E os famosos fusqueiros, então? Esses são diversos famosos que tem em Fusca Chase Weddy, Wagner Moura, que inclusive já foi até fotografado saindo de uma gravação Com a sua colega de trabalho, Camila Pitanga Também gosta de Fusca O ator Marcos Winter, que fez o Juventino da novela Pantanal de 1990 Já foi fotografado várias vezes a bordo do seu Fusca Amarelo também O Jorge Aragão também é super fã de Fusca A Giovanna Antonelli também já foi flagrada dirigindo Fusca O Jonathan Hangerson, aquele ator que ficou famoso ao participar do filme Cidade de Deus No ano de 2002, também gosta bastante e tem Fusca A Sandra Neyberg, que apresentou por muitos anos o jornal Hoje Que agora ela está no Globo Repórter Ela tem o Fusca também, inclusive ela foi se vacinar contra a Covid-19 Naquele esquema de drive-thru Ela foi se vacinar com o seu Fusca, isso é muito legal O modelo dela, inclusive, é um Itamar O dos últimos, aquele de 93 a 96 Sem contar que o Itamar, o Fusca tem esse nome Itamar Porque ele foi incentivado, ele teve a volta incentivada pelo então presidente da época Itamar Franco Que a namorada dele, Leslie, tinha também um Fusca E ele também era apaixonado por Fuscas Inclusive, para a comemoração, solenidade de retorno da produção do Fusca Foi preparado um Fusca conversível com rodas de Santana GLS da época Um Fusca todo especial O Olivier Anguer, que recentemente participou de programas no SBT Ele também não esconde a sua paixão por Fuscas Inclusive, tem mais de um Aquele ficou famoso, aquele verdinho claro, ano 62 Que já participou de diversos programas aí Em que ele teve aparições Inclusive, ele tem uma peça de teatro chamada Olivier Fusca e Fogão E que nessa peça o Fusca era tratado como um personagem, inclusive Muitos outros gostam e tem Fusca Aqui, apenas alguns exemplos mais conhecidos Obviamente que mais pessoas tem Até o craque Neto, lá da Band, ele tem Fusca também E é muito comum, né? Um relato meu agora, é muito comum hoje você circular por condomínios de alto padrão Você observa aquelas casas chiques E você geralmente vê na garagem Carros atuais, carros modernos De grande luxo, grande valor E ao lado é comum você ver um Fusquinha Isso mostra que Fusca Deixou de ser carro de pobre Agora passou a ser hobby de rico Mas se tem um hobby que não custa absolutamente nada E você pode ter facilmente É acompanhar todos os nossos vídeos Toda semana Pra isso, seja notificado Ative o sininho de notificações E inscreva-se no nosso canal Não custa nada Se você quiser ajudar a se tornar um membro R$2,99 Mas você se inscrevendo Não paga absolutamente nada Esses são alguns dos famosos Que apreciam carros antigos Em breve vamos fazer também Dos famosos internacionais Que também gostam bastante Já fiz também um vídeo Dos carros do Silvio Santos Que você pode conferir também Aqui na nossa playlist Da sessão Nostalgia Eu espero vocês no próximo vídeo Um grande abraço a todos E até o próximo Tchau 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 Tchau